E o Acererê? Ah, o Acererê foi empurrada, né? O Acererê quem trouxe foi o Esquiavo. O Esquiavo trouxe essa música que ele... Ele trabalhava na Sony na época. Ele era diretor artístico, diretor de marketing da Sony. Ele falou, ó, Rick, tem uma música aqui, você tá fazendo um repertório, vou te mostrar e ver se você gosta. Tá estourada lá na Europa. Aí eu vi, meu, essa música é boa pra caramba, eu posso fazer uma versão? Ele falou, ah, acho que pode, vou pedir autorização. Aí ele pediu, eu escrevi a letra, traduzi a letra, fiz umas brincadeiras lá. Quem que cantava a versão original mesmo? Las Ketschup. É, Las Ketschup. Que só tiveram esse sucesso. É. Não fizeram nenhuma. Mas na época do Rouge eu fazia as músicas, escrevia as letras, eu tinha paciência pra fazer isso. Sim, mas a parte do Acererê de fato é daquele rap? Do Rappers Delight, é. É, né? Rap, 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 rap. Aí quando você escutou, você já sabia que essa era a referência? Não, eu sabia, porque o Rappers Delight, que é a original, eu era muito fã do rap. Que foi? Ah, que legal, você fazia brincadeira. A música é responsável por bombar a IAZ na internet. Você sabia disso? Não. Porque eu imitei... Rappers Delight? Não. Hagatanga? Hagatanga? Não, eu não sabia disso. Sim, verdade. Você é tão midas que indiretamente... Você fez minha vida acontecer, né? Ruge. Sabe, agora você vai ouvir aquela famosa frase de um produtor de sucesso. Não fosse eu, você não seria nada. Exato. Exato. Vocês aí que me odeiam... Confie em mim que você vai ser um sucesso. É. Duas frases que você nunca acredite. Se o produtor falar isso pra você, você pode sair. Vai embora, sai correndo. Eu imitei a voz do Google e o Cebolinha cantando Hagatanga. Não posso pedir pra você fazer. Claro que pode. Você quer pedir? Você pode. Você é o único que pode. Você é a Ruge. É. Então, só um pedacinho, vai. Porque deve ser muito bom. Só um pedacinho. Eu comecei fazendo com a voz do Google. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. E aí, no refrão, mandei... Com a voz do Cebolinha. Mano, viralizou. Ela viralizou com esse vídeo. É muito bonitinho. Dá vontade de apertar. É muito fofinho, né? Aí viralizou demais. As meninas do Ruge repostaram. Porque tava bem na volta, né? No comeback de Ruge. Aí eu quis fazer essa brincadeira, mas não sabia que eu ia viralizar. Mas é muito legal, né? É muito bom. Nossa, foi pra tudo, cara. Puta, que legal. Mas eu lembro de uma história... Eu acho que eu vi você na Eliana. Aham, eu fui na Eliana. Eu fui na Eliana. Eu vi você na Eliana, fazendo alguma coisa parecida. Olha aí, que doideira. Na hora que você fez, eu lembrei. Eu fui exatamente no Famosos da Internet, tá? É isso? Você sai famoso se você vai no Famosos da Internet. É isso. O que você fez, eu lembrei.